Abertura Uma coisa que talvez nos faça ganhar muito dinheiro Você e eu Te apresento A seus futuros pais Faça um esforço Tente se lembrar O seu nome não é Amalu Claro que é, doutor Eu sou Amalu Eu sou Amalu Velarde Eu sou filha do Patrícia e da Cecília Velarde Olha, eu já contei que meu pai é juiz Mas eu Eu sou uma má pessoa Ai, sobrinha querida e adorada Eu bolei um plano Uma coisa que talvez Nos faça ganhar muito dinheiro Você e eu Você tem que sair daqui, mas não pra casar com o João Miguel Por que não volta pro seu mundo? Por que não desaparece logo de uma vez? Escuta, por que você me trata assim? Porque eu não te tolero Nem um segundo mais Mas você se esqueceu que nós duas somos irmãs? Como podemos ser como irmãs? Meu Deus, você nunca se olhou no espelho? Você é ordinária Você é uma tola Você é uma bronca Você não tem educação Não sabe se comportar entre gente civilizada Volta pro seu mundo Volta pro seu bairro Porque aqui Aqui ninguém quer você Absolutamente ninguém Não, Stefania Não pense assim Eu não me chamo Stefania Mas é claro que sim Esse é seu nome E quanto mais rápido conseguir aceitar Mais rápido vai recuperar sua saúde mental Não Não, não Não porque a Stefania é muito má pessoa Porque ela quis me fazer mal E por isso eu também me tornei uma má pessoa Porque eu sou tão má Eu sou tão má quanto ela Eu sou tão má quanto ela Calma, calma Você fez tanto mal na vida Que se nega a reconhecer a si mesma Estou convencido de que nunca vai recuperar a memória Os remorsos que você sente vão te impedir sempre Por isso Seu destino é viver neste mundo de loucura Onde decidiu se enterrar Eu te amo, João Miguel Eu te amo muito Por favor, Stefania Não faz isso Eu já sei Já sei, já sei, já sei Você quer que a gente esconda os nossos nomes Que é pra Que é pra Stefania, Isabela e o Amador Não nos fazerem mal Tudo bem, eu gostei Eu gostei Vamos nos esconder, tudo bem Nós não vamos dizer a ninguém quem nós somos Mas eu te amo Te amo, João Miguel Stefania Tudo bem, tudo bem Eu gostei Eu gostei Então a gente se esconde E se os malvados chegarem Você diz que não Que não sou eu, tá? Por favor, Stefania Não, não, eu já fui Eu já fui Eu não estou mais Me procura João Miguel João Miguel Vem brincar Vem Vem brincar Vem brincar Traz o quilate Vem Anda, anda Anda, João Miguel Vem, vem Vem brincar Vem 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 Estrelas em interesse